Nós estamos tentando fazer alguma coisa para socorrer, mas tá complicado, muito vento, muito vento, vento, muito vento mesmo A gente vai ver aqui, a gravação aqui, a gente vai ver aqui, vamos chegar na próxima, muito vento Olha aí, o vento é muito bom, muito vento, muito vento mesmo, olha a metade já vou aí, olha aí Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí Olha aí Olha aí Olha o resgate da balada de Jú